Tudo bem? Mais um mês, eu sou o Roberto Tavares, eu estou no Shopping Estação na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Faz pouco tempo que eu cheguei, faz uma hora, né? O voo de São Paulo até aqui demorou aproximadamente 40 minutos. Tá mostrando essa estrutura aqui pra vocês. Aqui é a estação central da cidade de Curitiba. Não vou me recordar qual que é o nome que era dessa estação, mas houve um reaproveitamento dessa estrutura, né? Que se tornou um shopping. Então a gente vai ver aqui alguns pilares ainda da antiga estação. Aí tem o museu lá no fundo, né? Exilizaram bem a questão da iluminação aqui, ó. É o que eu sempre falo, essa questão do shopping dificilmente muda, né? Pra quem já está acostumado. É novidade pra quem nunca viu, né? Mas a gente que mora em grandes cidades, em regiões metropolitanas, não há nenhuma novidade quanto a isso. É lógico que aqui é a parte de alimentos, né? Pra poder estar comendo, tem algumas variedades aí, eu comi um lanche diferente aí, mas... Não tem essa diferença, tá precisando de sabores, né? Mas tem muita coisa pra estar conhecendo. A gente vai dar uma volta agora no centro da cidade, lá na 15 de novembro. Tá vendo alguns outros pontos turísticos, né? Depois da mão pra Paranaguá, galera! É o que eu falo pra vocês, saiam para visitar os lugares. É isso, até mais!